Eu rezei tanto pra encontrar o amor perfeito assim Nós dois tem tudo a ver, inimigos do fim Sai junto e sai separada, a regra é não ter regra É sem compromisso, a gente só se pega Já tem torcida organizada pro nosso namoro Tem quase tudo pra dar certo, falta um detalhe bobo Já pensou se eu prestasse e você também? Que casalzão, hein? Que casalzão, hein? Se eu não pegasse todo mundo e você também? Que casalzão, hein? Que casalzão, hein? Já pensou se eu prestasse e você também? Que casalzão, hein? Que casalzão, hein? Se eu não pegasse todo mundo e você também? Que casalzão, hein? Que casalzão, hein? Que casalzão, hein? Já tem torcida organizada pro nosso namoro Tem quase tudo pra dar certo, falta um detalhe bobo Já pensou se eu prestasse e você também? Que casalzão, hein? Que casalzão, hein? Se eu não pegasse todo mundo e você também? Que casalzão, hein? Que casalzão, hein? Já pensou se eu prestasse e você também? Que casalzão, hein? 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 Que casalzão, hein?